Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Caso você esteja assistindo aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram, seja muito bem-vindo. Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre este motor, desta máquina, de uma máquina de costura. Por que eu vou falar sobre este motor? Porque eu fiz um vídeo falando sobre como trocar o carvão do motor da máquina de costura. No entanto, algumas pessoas perguntaram e falaram que os seus motores não têm este carvão que eu falei. Porque assim, se este carvão dá problema, ou seja, ele acaba acabando, é natural ele diminuir e acabar não tendo mais a função dele. O que pode acontecer? O motor vai parar de funcionar, ele não vai mais funcionar nesses motorzinhos aqui pequenininhos, tá bom? Então, neste motor, se vocês observarem, ele não tem este carvão. Visivelmente ele não está. Por que? O outro motor que eu mostrei para vocês, era fácil, né? Era só soltar um parafusinho aqui, outro parafusinho aqui, que saía o carvão. No entanto, neste aqui não tem estes parafusos, tá bom? Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje? Eu vou mostrar como que vocês vão fazer para efetuar a troca do carvão deste motor aqui. Vocês estão vendo que não tem carvão, aqui é aparente, mas ele sim existe um carvão. Então, eu vou mostrar para vocês como desmonta especificamente este motor e como efetuar a troca. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês gostem do vídeo aí. Mas antes disso, não esqueça, pessoal, se inscreva no canal, dá uma força para nós, dá o seu joinha, deixe seus comentários nas dúvidas que você tiver, que eu vou tentar responder assim que possível, tá bom? Às vezes demora um pouquinho, demora um dia, demora dois dias, mas eu tento responder. Às vezes, infelizmente, não é possível responder todos, devido que tem muitos comentários nos outros vídeos também, que acaba dificultando responder todos eles, tá? Mas eu vou fazer o máximo possível. Muito bem, pessoal. Então, o que nós iremos fazer? Para poder ter acesso ao carvão deste motor, nós temos que desmontar esta parte aqui, ó. Então, esta parte, ela precisa sair, certo? Para desmontar este motor, ele é muito fácil. Vocês vão ver que ele é extremamente fácil. Então, assim, primeiro de tudo, o que vocês vão fazer? Primeiro de tudo, tire o motor da tomada. Então, vocês vão pegar esta tomadinha aqui e vão tirar, tá bom? Não desmonte ele com a tomada, tá? Então, nós vamos fazer assim, ó. Para poder desmontar este motor específico, vocês vão ter que tirar este parafuso e este parafuso aqui. Estes dois parafusos. Tirando estes dois parafusos, nós vamos retirar esta parte aqui de metal, tá? Então, eu vou fazer isso aqui para vocês, para vocês verem como que faz, ó. Eu vou virar um pouquinho do lado para eu conseguir colocar a chave, tá? Vou virar aqui, ó, esquerda. Lembre-se que sempre solta para a esquerda. Vamos soltar aqui. Vamos retirar o parafuso. Agora, pessoal, vamos soltar o outro parafuso aqui também, ó. Vamos retirar aqui. Muito bem. Aí, é fácil, ó. Ele já sai, ó. Pode ver que sai toda a parte metálica, ó. Tá vendo? Então, pessoal, o que vocês vão fazer agora? Se você reparar, se você puxar, ó. Eu estou puxando, estou fazendo força, tá vendo? Ele não sai. Por que ele não sai? Por que, pessoal, ele precisa, tem um parafuso segurando ele ainda. Então, o parafuso não está aqui. Por isso que muitas pessoas acabam quebrando o motor na hora de desmontar. Por quê? Ele viu que tirou tudo, parece que é só puxar. Não tem nenhum parafuso aqui aparente para poder soltar. E a pessoa puxa e acaba estragando. Ou coloca a chave assim e começa fazendo uma alavanca com a chave e acaba estragando. Então, o que vocês vão fazer? Aqui atrás temos, por isso que é importante sempre olhar o motor todo, um outro parafuso. Olha ele lá, tá vendo? Então, nós vamos retirar este parafuso aqui, ó. Vamos retirar ele. Ele é um parafuso, ó, de fenda. Eu vou ter que virar ele para o lado. A minha chave, ela não entra porque ela é muito grande. Eu vou pegar uma chave menor, tá bom? Então, estou com a chavinha aqui e vou soltar ele lá, ó. Sempre girando para a esquerda, tá? Muito bem, pessoal. Soltei aqui o parafuso, tá bom? Agora, se vocês repararem, é só eu puxar aqui, ó. Agora sim. Vocês vão puxar ele, ó. Que ele vai ter que sair, ó. Já saiu, tá vendo? Tem que usar um pouquinho, às vezes, de força, mas ele saiu. Então, aqui nós temos um motor todo desmontado, tá? Agora, pessoal, onde que fica o carvão neste motorzinho aqui? Neste motorzinho aqui, vocês vão ter que... É fácil de se achar, ó. Por que é fácil de se achar? Todo o carvão nesses motores, eles ficam exatamente no mesmo lugar que esta pecinha aqui, ó. Ela fica localizada. Você está vendo que está aqui preto? Olha como está preto. E aqui não está preto? Está dourado, por assim dizer. Cobre, né? E aqui está pretinho. Por quê? Porque o carvão está passando aqui. Então, nós vamos procurar o carvão aqui, ó. Neste motor. Se vocês repararem, aqui nós temos um encaixinho aqui, ó. Está vendo, ó? Ó. O carvão fica lá dentro. Então, para poder retirar, nós precisamos puxar isso aqui e retirar o carvão. Certo? Eu vou fazer isso aqui para vocês. Para vocês verificarem como que faz, tá? Eu vou pegar uma chavinha. Pode ser uma chavinha de fenda mesmo. E vamos ter que colocar aqui, ó. E fazer uma certa alavanca. Quando nós fazemos essa alavanca, nós vamos esticar. Vamos tirar. Ó. Está vendo? Estamos jogando ele para o lado. Ó. Aí, agora que eu fiz uma certa alavanca, eu vou puxar mais aqui, ó. Muito bem. Se vocês repararem, no momento que você faz isso, a molinha já pula, ó. Está vendo? A molinha pulou. Então, aí o que vocês vão fazer? Vocês vão puxar. E tirar. Mas vocês estão reparando que o carvão não está aqui, ó. Porque o carvão ficou lá dentro. Provavelmente, né? Então, vamos tentar tirar ele lá para vocês verem. Ele está querendo sair, está vendo? Mas essa pecinha aqui está bloqueando. Então, o que nós iremos fazer? Vamos entortar um pouquinho mais aqui para ele sair. Ó. Agora, acho que ele sai. Saiu. Olha aqui, pessoal, que interessante. O tamanho do carvão que ficou. Está vendo? Olha o tamanhinho. E ele é grande, tá? Mas olha o tamanho. Então, neste caso, o motor, ele não vai funcionar. Ou se funcionar, ele pode começar a falhar. Então, este aqui, por exemplo, já está na hora de colocar um carvão novo. E estes carvãozinhos são bem baratos, tá, pessoal? Então, às vezes, uma pessoa compra um motor novo, novamente. Simplesmente por causa de um carvãozinho aqui que, se eu não me engano, custa nem sequer um real. Então, para colocar, é o mesmo sistema. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar novamente o carvão lá. Ó, vou colocar aqui dentro. Vai ficar um pouco na frente de vocês, mas é só para encaixar ele ali. Muito bem. Depois que encaixou, nós iremos colocar a mola. E o que nós vamos fazer? Nós vamos apertar a mola. E tem que jogar esta pecinha aqui, que nós empurrou, para fechar novamente. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Aqui, tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Com o seu dedo, porque você pode acabar pegando o seu dedo e machucando. Ó. Muito bem, ó. Pode ver que está bem fechadinho. Mas, talvez, você esteja se perguntando, Rodrigo, no outro motor que você mostrou, tem dois carvão. E este, tem dois carvão? Sim, pessoal. Se você notar aqui, ó. Vou virar ele aqui, então. Aí, vocês vão ver que tem um outro aqui, ó. Tá vendo? Então, é somente, pessoal, fazer o mesmo sistema. Você vai empurrar este aqui para cima e vai sair o carvão aqui, tá bom? Então, feito isso, feito a troca, agora precisamos montar ele novamente, certo? Então, eu vou montar aqui para vocês, para vocês verem como monta. Porque algumas pessoas podem imaginar, desmontar é fácil. E montar é fácil também. Então, o que nós iremos fazer? Vamos fazer tudo ao contrário. Então, vamos colocar primeiro ele dentro da caixa aqui. Mas, antes disso, pessoal, se vocês repararem, aqui nós temos uma, como se fosse uma hélice, que faz ventilar, né, para não esquentar muito o motor. Agora, aí, se você ver aqui, aqui dentro, tá vendo aqui, ó, bem lá dentro, lá, ó, tem como se tivesse um rolamento lá. Então, se tiver muito duro, você pode jogar um pouquinho só lá, ó, de WD. Não joga dentro, só um pouquinho e dá uma mexida. Aí, você vai ver que ele vai rodar bem mais fácil, tá bom? Então, vamos colocar aqui ele. Vamos jogar um pouquinho mais para cá. Para colocar ele, ó, tem o lado certo. Se você reparar, tem uma parte meia-lua aqui. E aqui tem uma meia-lua também. Então, significa que nós devemos colocar ele em assim, tá? Não é possível colocar ele ao contrário, ó. Então, vamos pegar e vamos colocar aqui, ó. Aí, vocês vão ter que ir colocando e verificando se os fios vão passando por esta abertura aqui, ó. Aí, ó, aí é só empurrar, ó. Ele já está colocado, certo? Agora, nós vamos colocar novamente o parafusinho aqui dentro. Então, vamos colocar o parafuso lá. Vamos pegar a chavinha. Vamos apertar. Muito bem. Coloquei. Agora, nós vamos colocar esta parte aqui. Como que eu vou colocar, Rodrigo, se eu não lembro? Pessoal, como eu vou colocar, Rodrigo, se eu não lembro? Pessoal, o sistema é o mesmo. Olha aqui, ó. Tá vendo que aqui está sujo? É a parte preta daqui, ó. Então, não vamos colocar deste jeito. É possível colocar assim? Não, porque olha como que está a meia lua aqui, ó. Olha a meia lua. Então, vamos colocar aqui, ó. Encaixa certinho. E aí, nós vamos colocar os parafusos. Deixa eu pegar o parafuso aqui. E vamos colocar ele aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui e vamos colocar aqui. Vamos apertar aqui. Se vocês repararem, pessoal, é um serviço bem fácil de se fazer. Não é difícil. Mas não esqueça de desligar, tá bom? Pronto. Está novinho em folha. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Dá uma força para nós. E um forte abraço. E até os nossos próximos vídeos. E até os nossos próximos vídeos.